O prefeito José Fortunati anunciou novos investimentos para a capital. O evento aconteceu hoje pela manhã na Prainha do Gasômetro. O contrato de financiamento firmado é no valor de 92 milhões de dólares. A quantia será investida em obras para a cidade, como a revitalização da Orla do Guaíba e a pavimentação de ruas demandadas pelo orçamento participativo. O contrato terá garantia do governo federal. Além da parcela que será utilizada ainda este ano, a outra parte dos recursos vai ficar para a próxima gestão. O financiamento inclui investimentos na requalificação da usina do gasômetro e do chamado quadrilátero do Centro Histórico, formado pelas avenidas Borges de Medeiros, Voluntários da Pátria, Salgado Filho e Doutor Flores. Com a melhoria dos passeios e do mobiliário urbano, O prefeito José Fortunati ressaltou a importância do investimento. Desta conquista importante, para que a gente continue melhorando a cidade para as pessoas, uma cidade cada vez mais hospitaleira, solidária, uma cidade que adora o seu Guaíba, adora especialmente ter qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto